Bom dia meus amores, eu estou de queixo caído com essa feirinha aqui da Rua Ties e temos aqui uma banca que é lançamento, é sucesso, está bombando de vender moda country que eu já vou mostrar tudo para vocês, mas antes disso meus amores, vou só fazer isso aqui para vocês verem o movimento aqui da Rua Ties, é sucesso, é sucesso mesmo essa feirinha aqui da Rua Ties, está sendo inaugurada agora, essa loja já é sucesso, está vendendo muito olha isso aqui, calças moda country com pedrinha de strass, shortinhos com pedrinha de strass que é sucesso também, acabou de inaugurar e já é isso aqui, olha só o movimento da loja e vou dar uma referência aqui para vocês, fica em frente ao Shopping Valtier Popular em frente ao Portão 10, Shopping Valtier Popular, nós estamos aqui também em frente ao New Bancas em frente ao Portão 10 do Shopping Valtier Popular, então fica fácil vocês encontrarem agora eu vou me aproximar só para conferir aqui um pouquinho, os valores meus amores porque as peças estão lindas, shortinhos cada um mais maravilhoso do que o outro olha só quantas opções, bacana, com pedrinha de strass temos vários modelos olha só as calças com bastante strass, com moda country aí para vocês aqui eu estou vendo o pessoal levar de grade fechada, é sucesso mesmo olha só isso daqui com bastante pedrinha de strass, está lindo, lindo tem várias opções de lavagem, tem tamanhos do 36 ao 44 olha gente, shortinho, vou encostar bem aqui só para vocês verem com detalhe de estrela, de pedrinha de strass um excelente acabamento, modelo 100% jeans por 30 reais e olha só esse aqui que está maravilhoso também, é até difícil de vocês encontrarem esses modelos e aqui na loja, nessa loja que está inaugurando, está sucesso já temos aqui, eu já estou trazendo para vocês 30 reais também, temos também o shortinho cargo 35 shortinho cargo e temos essa opção aqui com bastante strass com aplicação, com franjinha por 40 reais e tem tamanhos do 36 ao 44 vou só mostrar aqui mais de pertinho para vocês a calça preta, olha que maravilha essa calça a calça flex já é sucesso aqui na country style está fazendo sucesso essas calças com pedraria mais opções aqui também tem a lavagem mais azul e a preta que está maravilhosa 65 reais as calças do 36 ao 44 temos mais opções? temos, olha só uma outra opção aqui que está lindíssima também é para você ficar de fora, é claro que não porque essas peças são peças diferenciadas muito difícil de encontrar e eu já estou trazendo para vocês a inauguração dessa loja de primeira mão aqui para vocês estava cheio, cheio aqui eu não estava nem conseguindo gravar e agora eu já estou podendo gravar aqui para vocês peças lindas as informações da loja country style vai ficar aí abaixo na descrição do vídeo faz envio para todo o Brasil acima de 10 peças já faz envio para vocês para todo o Brasil então não fica de fora meus amores peças diferenciadas então é isso, jeans de excelente qualidade as calças são jeans com elastano com muita pedraria a qualidade maravilhosa aí para vocês a preta está show e acabou de chegar novidades essa daqui também que está maravilhosa todas perfeitas aí para vocês tamanhos do 36 ao 44 shortinhos também do 36 ao 44 tem também shortinho cargo tem sainha cargo então confira tudo no catálogo via whatsapp a loja faz envio por ano de discussão e também faz transportadora acima de 10 pés fica a dica aí para vocês meus amores dessa loja que está a sucesso aqui na feirinha da rua Tchess na madrugada deixando aí um like se inscrevendo no canal beijo beijo